Olá meus amigos, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo, né? Ontem eu postei um vídeo falando aqui desse serviço aqui de salito aqui nas paredes da minha casa, né? E onde eu chamei um pedreiro para fazer o orçamento, não foi só aqui onde eu estou, mas na casa toda, né? Ele cobrou 600 reais com a mão de obra do servente dele, né? Mas eu mesmo pessoal resolvi fazer, né? Graças às dicas que vocês deram aí no canal, de eu comprar aí uma gramassa, né? E misturar com um pouco de cimento e passar aqui, ó. Eu mesmo estou fazendo, viu? Não sei se vai ficar bom, mas estou fazendo aqui, ó. E já estou aqui do outro lado aqui, fazendo aqui do outro lado. Aqui nesse quarto aqui, né? Aqui vai ser meu quarto, né? Aqui é o quarto do meu filho, né? Um quarto maior, um suíte, eu vou me mudar para o dia desse quarto. Então está faltando só esse pedacinho aqui, gente, para me finalizar, ó. Chegar ali, entendeu? Então peço a vocês que deixem um like, deixem um comentário, compartilhem com os amigos, com a família. É isso aí, gente. Esse é o vídeo de hoje. Quero agradecer a todos vocês. Quando tiver finalizado aqui, eu vou mostrar a vocês de novo, viu? Aguardem só um instante. Quando eu terminar aqui, eu finalizo aqui com vocês esse vídeo. É isso aí, minha gente. Estou finalizando aqui, ó. Tá vendo? Já cheguei aqui nessa parte aqui, né? Esse quarto aqui já está pronto. Vou só dar agora um acampamento aqui, né? Fazer uma limpeza aqui nesse canto aqui, onde sujou, né? E dar o acabamento, né? E depois, né? Que estiver aqui já amanhã, né? Ou depois, eu já vou ali para o outro lado, né? Devagarzinho eu vou fazendo aqui, não tem pressa. Aqui não tem pressa não, ó. Um dia eu faço um pedaço, outro dia eu faço outro, né? Aqui está já a outra parte que eu fiz aqui. Já está quase enxuto aqui, ó. Já está quase enxuto aqui, essa outra parte. Essa parede aqui não parece que eu vou fazer, não. Porque essa parede aqui, ela foi feita depois, sabe? Aqui foi um quarto. E foi feito, não foi feito junto com a casa, não. Esse quarto foi feito aqui a parte, sabe? Aí aqui tem o banheiro, né? A suíte. Aqui no banheiro, ó. Eu fui, né? Coloquei a cerâmica de cima até embaixo, né? Aqui nesse banheiro aí. As paredes tudo revestidas com cerâmica, né? Aí não tem esse problema de salidade, né? Mas já aqui no quarto, né? Como essa parede aqui é uma parede nova. Aquela ali já foi da... Quando foi construída a casa. Aí todas elas tem esse problema, né? Aqui era a parte de fora. Foi construído um quarto aqui fora. Aí essa parede vinha fazendo já esse... Tinha esse probleminha de salidade, né? Mas é isso aí, né? Vamos fazer aqui agora, esperar secar. Depois eu vou pintar, né? Passar uma massa e pintar, né? E aqui também agora eu vou dar o acabamento aqui final. E é só vocês aí que curtem, deixe um like, né? E compartilhe com os amigos e com a família, né? Assim que eu finalizar aqui, eu volto aqui com vocês, viu? E aqui, gente. Estou vindo para a cozinha, ó. Aqui na cozinha. Eu já descasquei aqui, ó. Vai sobrar um pouquinho de massa. Eu vou ver se eu faço esse... Um pedacinho aqui. E amanhã eu completo esse restante aqui, ó. Desse lado, né? Depois vem para aqui também, onde já eu cavei aqui. Eu já tirei aqui o excesso, né? E vou concluir esse pedaço ali. Vê se eu conclui isso aqui amanhã, né? Essa parte aqui e aquela outra ali, né? Então eu voltarei com vocês aí, mostrando aí. Passa a passo aqui de cada etapa que eu fizer aqui. Valeu, gente? Vou finalizar aquele pedaço ali, né? Que eu terminei ali. De colocar a massa. Eu vou dar aqui só o retoque final. Limpar aqui e volto com vocês. Até breve. É isso aí, meu povo. Voltando aqui, gente. Olha, serviço finalizado, né? Eu mesmo que fiz aqui, gente, ó. Tá vendo? Bota aí nos comentários aí que você já sabe desse serviço, né? Eu mesmo que fiz aqui. Não sou profissional, mas tô fazendo aqui eu mesmo, né? Tô economizando esse meu dinheiro aqui, né? Comprei um saco de agra massa de 15 quilos, né? 16 reais. Aqui já tem um cimento que eu tava fazendo naquela faqueta de fogão ali ali, que nem vocês já viram, né? Então eu misturei a agra massa com o cimento. Apliquei aqui nessa parede, né? E também nessa daqui, ó. Essa aqui já tá quase seca já, ó. Essa parede aqui tá quase seca. Depois eu vou comprar a massa, né? Passar uma massa. E vou pintar aqui de verde. Nesse quarto aqui, era um quarto do meu filho. Ele morava aqui comigo, né? Mas ele graças a Deus conseguiu fazer a casa dele. Se mudou, né? E como esse quarto é um quarto maior, e ele tem banheiro, né? Com suíte. Eu vou mudar pra esse quarto aqui, né? Vou fazer aqui, ó. Esses pequenos reparos, né? Essa parede aqui da frente não precisa, porque ela foi uma parede nova. E já foi feito, não sei se bem feito, né? E aí tá o banheiro ali, ó. Tem aquela janela. Tem aquela outra parede ali também, que também não precisa. E é isso aí, gente, ó. Pintar ali. Ali já tem um lugar de colocar o ar-condicionado, né? E só me resta agradecer a vocês aí, viu? Deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam aí, né? Se ficou bacana o serviço. Se eu já posso me candidatar a pedreira, né? Não quero não, rapaz. Já tô com a minha coluna aqui que não aguenta, viu? Esse pequeno serviço aqui, sem costume, tô com a coluna. Aqui já tá doendo, né? Mas é assim mesmo. Hoje eu fiz um pedaço, amanhã eu faço outro. E vou gravando aqui as etapas e mostrando a vocês, viu? Um forte abraço a todos vocês aí, de zero a mil e quinhentos, pra não esquecer de ninguém, viu? Todos vocês aqui pro canal, tamo junto e misturado, viu? Se Deus quiser, no próximo livro, vou fazer o vídeo lá da feira, né? Pra vocês aí, curtir e comentar, né? Esse pedaço aqui, esse quarto tá finalizado. Depois eu vou comprar a massa, comprar a tinta e pintar, né? E amanhã, se Deus quiser, gente, eu quero continuar nessa parte aqui, ó. Eu pensei que ia sobrar massa ali, mas não sobrou não. Só deu pra ali mesmo, né? Aí amanhã eu venho finalizar esse pedacinho aqui, ó. Contrair a porta, porque tá sempre, sempre soltando uma areiazinha, só uma areia fina. Vou finalizar isso aqui. E vou também finalizar essa outra parte aqui, ó. Outra parte aqui, finalizar também, amanhã. E se der certo, né? Eu terminar também essa parte aqui, ó. Baixo aqui da pita, né? Até os canos ali tá descoberto. Pois é, minha rei. Quero encerrar o vídeo por aqui com vocês. Quero agradecer a todos vocês aí pelo like, pelo comentário. E um forte abraço. E até o próximo vídeo, valeu? Tamo juntos. Deixa aí seus comentários. E aí?